Tá, eu sei. Você quer saber se o filme é bom ou não, né? Tudo bem, eu não vou nem colocar a vinheta, cara. O filme é sensacional. De verdade, cara. É uma grata surpresa. E agora que você já acalmou seu coração, vamos desenrolar isso e ver porquê. É agora mesmo, então. Se liga aí. Oi, eu sou o Gustavo Cunha e cara, existem três possibilidades pra você que tá pensando em ir assistir Thor Ragnarok. Primeira, você é um grande fã de Thor, curte muito as histórias dele nos quadrinhos e gosta desse clima mais épico da mitologia nórdica, do herói de Asgard, daquele clima mais sério. Enfim, você gosta do Thor clássico. Você provavelmente não gostou do que você viu nos trailers e tá desconfiado do que vai ser esse filme. Pois é, cara. Talvez seja melhor você economizar o seu dinheiro, é bem provável que você não goste desse filme. Segunda possibilidade, você é fã das histórias dos quadrinhos, mas viu o trailer e acha que pode ser bacana essa nova abordagem do personagem no cinema. Afinal, os quadrinhos são uma coisa e o cinema é outra coisa. Um não anula o outro. Se você achou que o trailer foi interessante, só tá com um pouquinho de medo que tudo seja um pastelão muito exagerado, eu acho que existe uma possibilidade muito grande de você curtir esse filme. E a terceira possibilidade, você viu o trailer e achou legal ver essa nova leitura do Deus do Trovão com o planeta Hulk no meio e espera que o tom do trailer se mantenha sem exageros bons, cara. Então você vai adorar esse filme. Vai de olhos fechados. Eu vou confessar pra você que eu me encaixo no segundo grupo, eu tava com o pé atrás com medo de que o trailer do filme nos mostrasse uma coisa e na hora fosse um desastre. Aliás, sobre o trailer, a gente falou sobre os trailers de Ragnarok aqui no canal, especulou e disse isso aqui vai acontecer na cena tal, isso aqui vai acontecer quando a Hela fizer tal coisa. Velho, tudo pegadinha do malandro, tudo pra despistar, você nem sonha em que situação a maior parte das cenas que a gente falou com tanta certeza vai se dar. Nada é como você espera. Thor Ragnarok conta a história do que acontece depois que o Deus do Trovão volta pra casa ao final de A Era de Ultron pra procurar pelas joias do infinito. Nesse meio tempo, a deusa dos mortos, Hela, escapa do seu cativeiro e chega a Asgard pra acabar com tudo. E o queridíssimo Thor acaba sendo mandado pra um planeta onde lutas de gladiadores são promovidas e acaba encontrando seu colega vingador, o Hulk, e juntos os dois vão ter que descobrir uma forma de voltar a Asgard e impedir que a Hela promova o Ragnarok, o fim do mundo pros deuses nórdicos. Eu acho que o maior mérito desse filme é que o diretor Taika Waititi conseguiu manter o equilíbrio entre o humor e a ação como o segundo Guardiões da Galáxia tentou e não conseguiu. Na minha opinião. Ao mesmo tempo, esse filme não chega a ser uma comédia propriamente dita, ele é um filme leve e divertido com alguns momentos de comédia. E isso é o mais interessante, cara, é que nos momentos de comédia, eu que nunca rio das coisas, ri de verdade. Sério, cara, eu não costumo achar as comédias muito engraçadas, sei lá, sou meio travado, mas os momentos engraçados desse filme são realmente engraçados. Tem uma cena do Bruce Banner no final desse filme, na hora em que o circo tá pegando fogo. Sério, cara, me dá vontade de rir só de me lembrar. Um dos meus medos em relação a esse filme é que ele lembrasse aquele desastre que foi a participação do Chris Hemsworth em Caça Fantasmas. Vamos combinar, cara. Aquilo foi um desastre, né? E graças a Deus aqui foi bem diferente. O Chris Hemsworth tá muito à vontade, ele acerta o tom da comédia e depois passa pra ação com a mesma competência, com o mesmo carisma, e obviamente ele teve ali a mão precisa do diretor guiando ele também. Outra característica sensacional desse filme é que o Taika Waititi consegue conduzir ele de uma forma extremamente fluida, ao mesmo tempo em que ele tem várias idas e vindas e planetas diferentes. Ele nunca fica truncado, atropelado. Ele é um filme que tem ação do início ao fim sem parar, mas você não fica cansado. Sabe aquela coisa recorrente que acontece em filmes de ação, que eu chamo de Síndrome do Segundo Ato? O filme começa muito bem aí no segundo ato, ele dá uma caída no ritmo e depois retoma o fôlego no terceiro ato, a parte final, mas isso simplesmente não acontece em Thor Ragnarok. O filme se mantém lá em cima o tempo todo. E nas cenas de ação o bicho pega de verdade. Você entende porque as pessoas chamam o cara de Deus do Trovão? Esse filme, principalmente na parte do Planeta Hulk, em Sakaar, é uma homenagem escancarada ao Jack Kirby. Você vê milhares de referências nos cenários, nos personagens, no uso das cores, e eu fiquei muito feliz que eles conseguiram captar tão bem a essência do trabalho dele, o frescor, a alegria, aquele sentimento de novidade que permeia toda a obra do Kirby, tá lá, sabe, quase como uma homenagem pra ele e um presente pra nós. Sério, cara, nesse momento em Sakaar eu me senti presenteado como fã. Eu acho que você também vai se sentir assim. É como olhar pra um quadrinho na tela do cinema, cara. Você nem sabe pra onde olhar. Visualmente, aliás, esse filme é o mais sensacional de todos os filmes da Marvel até agora. Até então eu tinha achado o primeiro Guardiões da Galáxia o mais bonito visualmente, mas cara, aqui eles se puxaram. O Taika Waititi usa vários elementos, várias técnicas, narrativas que você jamais imaginaria ver num filme do Thor, como a cena que antecede o encontro dele com o Grão Mestre, por exemplo. É como se ele tivesse tirado aquilo do livro do Guia do Mochileiro das Galáxias, do Douglas Adams. E eu me lembro que eu fiquei pensando nessa hora, cara, olha o que esse cara tá fazendo, ele tá alargando todas as possibilidades narrativas da Marvel dentro de um filme do Thor, que até então tinha tido ali os filmes mais quadradinhos do estúdio. É que se você pensar nesse gênero de filme de super-heróis, se todos os filmes forem sempre épicos e grandiosos e sérios, essa fórmula vai se esgotar muito rapidamente. É preciso que se encontre outras possibilidades, que se explore outros caminhos pra que a gente possa ter sempre esses filmes com esses personagens que a gente adora no cinema. E é exatamente isso que esse filme faz. O Taika Waititi coloca nesse filme ainda uma pitada de anos 80, mais precisamente daquelas animações espaciais como He-Man, Thundercats e das próprias trilhas desses desenhos na mistura e o resultado é simplesmente mágico. É como um sopro de ar fresco, cara. Sobre os personagens, esse é um filme em que as mulheres se destacam bastante. A Hela, da Cate Blanchett, é primorosa. A Cate Blanchett conseguiu dar pra personagem aquele ar de classe, de realeza, que uma deusa dos mortos tem que ter. Até nos momentos um pouco mais descontraídos, ela nunca perde a elegância, ela é uma vilã classuda, altiva e velho, ela tá linda também. Ela é uma mistura da Galadriel, do Senhor dos Anéis, com a Malévola, da Bela Adormecida. Uma única coisinha que não é culpa dela é que talvez pudesse ter um pouco mais de desenvolvimento do personagem, mas mesmo assim ela tá demais. Tessa Thompson, como Valkyria, é igualmente linda e casca grossa, velho. E você entende porque as Valkyrias eram as guerreiras de elite de Asgard. A primeira cena dela já desconstrói tudo que você esperava pelos trailers. Ela é muito carismática e eu acredito que ela possa acabar se sobressaindo mais e mais dentro dos filmes da Marvel de agora em diante. Quem sabe até assumindo o manto do Thor no futuro, uma vez que a Natalie Portman já desistiu de vez de ser a Jane Foster desde o final de O Mundo Sombrio. A Tessa Thompson disse que o diretor imaginava a Valkyria como uma espécie de Han Solo da Marvel. E essa é a definição perfeita da personagem. Pensa, cara, qual é a franquia que não precisa de um Han Solo? Jeff Goldblum interpreta o Jeff Goldblum interpretando o Grão Mestre. E isso deixa o personagem simplesmente hilário. Ele passa o tempo todo a impressão de que tá se divertindo absurdamente com o papel. E isso é uma coisa que eu adorei nesse filme. Parece que todo mundo tá se divertindo muito. É um filme que se dá o direito de ser leve, de ser divertido, de não se levar a sério. O Grão Mestre do filme não tem nada a ver com o Grão Mestre dos quadrinhos, mas ele é muito bom mesmo assim. Ah cara, mas eu volto a dizer, se você gosta dos personagens com abordagem clássica, doar mais sério das histórias do Thor, você pode não gostar mesmo desse filme. E você não vai ter errado, cara, porque não existe certo e errado. Existe o que agrada você e o que não agrada você. Ponto final. O Loki é o meu personagem favorito de todo o universo cinematográfico da Marvel. O Tom Hiddleston conseguiu imprimir nesse personagem uma aura de canastrão tão bem colocada que é impossível você não gostar dele. Você fica torcendo pro Loki o tempo todo. E cara, no final do filme, assim como o Bruce Banner, ele tem uma cena tão engraçada que simplesmente resume tudo o que o Loki do cinema é. E você se dá conta de que a única coisa que ele sempre quis foi ser adorado, venerado. Só isso, cara. Afinal de contas, quem é que não quer ser venerado, né? Você simplesmente não tem como odiar o Loki do Tom Hiddleston. Ele tem cenas impagáveis nesse filme. Korg, que também é um personagem de Planeta Hulk e é interpretado pelo próprio Taika Waititi e também é uma grata surpresa. Esse vai virar Funko Pop certo. E eu vou comprar. E esse filme tem um final que realmente surpreende todo mundo. É um final que muda drasticamente o cânone do Thor. Isso que acontece, pelo menos que eu saiba, nunca aconteceu nos quadrinhos. E nos mostra um possível motivo pro Thor não estar em Vingadores 4, que vem logo depois de Guerra Infinita. E eu achei isso muito legal, cara, uma forma muito digna da gente se despedir dele, se for o caso. Ah, por falar nisso, o filme tem duas cenas pós-créditos. Uma logo depois dos créditos principais e outra lá no final de tudo, como sempre. E assim, cara, a primeira cena vale a pena esperar porque ela tem um link ali com Guerra Infinita. Porém, a segunda cena lá no final não tem absolutamente nada de mais. Sério, chega até a ser um desperdício de cena pós-créditos, mas se você tiver com o tempo, você pode ficar ali jogando um Candy Crush até a cena aparecer. Pontos negativos, cara, eu confesso pra você que eu tive que pensar bastante sobre os pontos negativos e eu vi basicamente duas coisinhas bem pequenas. Pra mim. Scourge do Carl Urban poderia ter sido melhor aproveitado, você entende qual é a jornada dele no filme, mas falta um pouco mais de profundidade pra que o público sinta o conflito que o personagem tá vivendo naquele momento. E eu acho que em alguns momentos que não são os momentos de ação, o Hulk é retratado de uma forma que talvez não tenha ficado tão interessante, talvez fosse melhor aproximar ele nessas horas do Hulk de Planeta Hulk. Embora o Mark Ruffalo esteja ali mais uma vez sensacional como Bruce Banner, um contraponto exato do Hulk, né? Frágil, sensível, amistoso. É que o grande lance desse filme é que você nunca chega a ficar arrebatado como aconteceu várias vezes em Logan, por exemplo, sabe? Aquele momento em que seu olho enche d'água. Mas é um filme que você assiste do início até o fim com um sorriso no rosto, sem grandes sobressaltos. E em vista do que esse filme se propõe a ser, ele acerta em cheio, porque ele não foi concebido pra ser o novo 2001 do Kubrick, o novo soldado invernal. Ele é um filme com roteiro simples, mas extremamente bem conduzido. Em todos os aspectos, cara, ele vai ser como o primeiro Guardiões da Galáxia, sabe que você nunca se cansa de ver de novo e de novo. Sendo assim, eu vou dar pra Thor Ragnarok nove jujubas, porque eu simplesmente adorei esse filme. Tá, mas o que o Tata sempre fala pra você? Repete com o Tata. Não é o cara do YouTube que tem que dizer pra você se você gosta ou não de um filme. Você tem que ir lá no cinema e tirar as suas próprias conclusões. E como sempre eu torço muito pra que valha a pena gastar o seu dinheiro e que você se divirta muito. No final das contas, Thor Ragnarok pode muito bem ser definido por aquela expressão clássica do Cazuza. Ele é a sorte de um amor tranquilo. E por hoje era isso, espero que você tenha gostado do vídeo, não esquece de compartilhar ele também se você puder, porque isso me ajuda demais a divulgar o canal e a manter ele no ar. Dá o seu like, se inscreve aqui no canal, eu queria convidar você também pra se inscrever lá no meu Instagram. Eu tô sempre colocando bastante coisa por lá, se você quiser conhecer um pouco mais do meu dia a dia, você sabe que você é meu convidado, né? Cara, uma vez mais, muito obrigado e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.